Colocado, tá? Deixa eu botar. Ótimo! Quanta gente adianta. Gente, eu cheguei com o microfone batendo. Aí fica tudo aqui no meu ouvido. Vamos fechar o microfone. Pra ajudar. Obrigada. Vai aparecer pra vocês. Vai carregar. Pedro. Obrigada. Vamos lá, galera. Tá aqui, ó, o nosso cabeçalho. Pra quem ainda não fez. Se viva até o quilômetro. Oi? Se viva até o quilômetro hoje. Vamos até o 3. Vamos até o 3? É, então não pode demorar. Porque também tem um textinho bem legal pra gente ver, tá? Vamos lá. A gente vai pra falar o meu ouvido. Pra escrever. Vamos lá. Número 1 tá aqui. Daqui a pouquinho eu já desço pro texto, tá? Se eu sair vai ser porque a bateria tá acabando. Tá com 25. Eu vou até botar pra carregar. Isso. Bota pra carregar. Tia, a Uber vai voltar no seu texto. 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 Volta no dia 12. Cadê a Uber? E optou em ter... É português ainda. Volta dia 12. Tia, vai voltar quinta ou é sexta? É dia 12. Na sexta, né? A 12. E aí volta pra quem... Na sexta? Quem optou em ter presencial. Quem quiser continuar em casa, não tem problema. Vai ter as aulas em casa. Agora, quem optou em ter as aulas aqui presenciais, né? Sim. A gente vai vir pra cá, pra sala de aula. A gente vai vir pra sala de aula. Arrumando... A gente vai voltar na sala presencial. Isso. Dia 12. Só pra quem marcou lá no questionário que quer vir, tá? Ou que pode vir. Quetinha. O pai marcou lá no questionário? Quetinha. Quem marcou lá na sala presencial. Quem não for ter a presencial, quem for ter em casa, continua com a presencial, tá? Vamos lá, galera. Ju, você ainda tá enxergando? Oi. O que você fala, Val? Ô, tia. Fala, Ju. É... Que caderno é? É o português ainda. Embaixo do paciente, você vai pular duas linhas e vai começar a atividade. Eu quero saber se você tá enxergando a tela ainda. Sim. Sim, ótimo, meu amor. Então, vamos lá, galera. Tem o número 1. Eu já vou abaixar pra vocês poderem copiar a rima, tá? O textinho. Vamos lá. Oi, Vitória. Segunda volta, aula presencial. Não, meu amor. Volta dia 12. Só pra quem colocou que quer ter aula presencial. Só pra quem o responsável colocou lá no questionário se quer voltar à escola. Quem não marcou isso, quem votou e quer ficar em casa ainda, não tem problema. Vai continuar do mesmo jeitinho tendo aula, tá? Não se preocupe. Tia, 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 tem uma pergunta, assim. Oi. Bom. Quem? Tia. Então, quem falou isso, pergunta? Aí, se voltar a aula presencial, tia, tem que fazer o que pra voltar? Aí, só se escolheu lá. Se a mamãe e o papai escolheram que é pra vir pra escola, tem que sentir lá as norminhas que a gente colocou também no grupo, a máscara, que tem que ser duas, o lanche é pra comer sozinho, não é pra compartilhar, e tem o álcool gel pra trazer, a tia Dani tá arrumando a sala bem bonita, com espaço, pra vocês ficarem em segurança, e eu também, entendeu? E aí, a gente vai conversando pela semana o que tem que fazer, tá bom, Vitória? A mamãe já viu lá no grupo, então, o papai, né? Sim. Bom, vamos lá, meus amores. Eu quero descer aqui um pouquinho. A minha mãe tá trabalhando. Aí, é isso que tem que fazer, porque aí eu falo pra ela, porque ela tá trabalhando. Ela já sabe, meu amor, ela já sabe, tá bom? A gente já colocou no grupo dos responsáveis já, tá bom? Não se preocupa, não. Tá bom. Vamos lá. Sim. Oi. Oi, Lara. É Lara ou é Fábio? Lara. Oi. Minha mãe ainda não colocou lá no questionário, porque ela tá trabalhando. Ah, então tá bom. Não se preocupem agora não, tá bom? Vocês não precisam se preocupar, a gente vai conversando durante a semana. Tia, pode abaixar. Tô esperando. Tem alguém copiando esse número 1 aqui ainda? Eu. Eu. Então, vamos lá, galera. pra gente poder ir pro texto. Tchau. 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 Tia, acabei o número 1 Tá bom, mamãe Vamos esperar só um pouquinho, tá? Quem tá ainda aqui no número 1, fala eu 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 Vamos lá, gente, dá uma aceleradinha, tá? Tá bom Tá bom Tá bom Tia, já pode descendo Quem tá no 1, fala eu Eu Então vamos lá, gente Pode ser Então vamos lá, gente, dá uma aceleradinha, tá? Tia Gente, ó, eu vou botar esse 1 aqui lá no chat, tá? Pra poder descer pro texto Oi, quem tá me chamando? Tia, você já pode ir, já pode ir, já pode mostrar outro número Sim, eu tava perguntando quem está enrolado, ó, o número 1 tá aqui no chat e aí eu vou abaixar um pouquinho pra ir pro texto, tá? Ó, ó, o texto é bem divertido, 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 é legal, mas aí eu vou pedir pra vocês não comentarem, porque de repente algum amigo fica com dúvida e aí tem que reler pra poder adivinhar, né? E aí vocês podem comentar entre vocês com o microfone desligado, tá? Sem spoiler das respostas, hein? Tá aqui, vou deixar assim e depois eu desço mais um bocadinho E o que que tem que fazer que eu não entendi? Tia, pula duas linhas Pula uma linha depois do número 1 e aí pode vir pro textinho, tá? Oi, Tia Oi Depois eu terminar de desenhar esse negócio aí, ó Depois que acabar pode desenhar assim Um macaco? Mira Todas as linhas Eu tava olhando tão rápido, meu mamão tá fazendo Hum Quem tá me chamando? Depois que acabar de escrever o texto pode desenhar os animais Não entendi o que tem que fazer e pra que as linhas Ah, amor, é pra completar a rima Ó, essa aqui no número 1 não tá assim? Que vocês tem que completar de acordo com a imagem ao lado? Aí na primeira tá assim Essa é só a primeira que eu vou escolher, hein? Essa casa é do Caco Quem mora nela é o? Quem é? Macaco Tem a imagem do macaquinho aí do lado Aí vocês vão olhar, entendeu? E aí, Vitória, vocês vão completar na linha Entendeu? A linha pra vocês completarem Depois que escrever Ó, escuta Depois que vocês escreverem o texto todo Vocês vão desenhar os animais Tem um macaco, tem uma cabrita Tem um cimento Tem abelha, tem a barata E lá embaixo tem um elefante Fechado? Ô, tia Oi, Vitória O terceiro desenho É o manto Eu pensei que era um burro É, mas tem que olhar, ó Essa é a casa de cimento Quem mora nela é o jumento Tem que rimar É uma rima Olha, ó Isso que eu falei Não pode dar spoiler Tia Oi É onde que eu fui abrir Meu guarda de vidro Que eu tava com sede Aqui, ó, amor Número 1 É esse textinho A casa é seu dono Aí, Pedro Você vai copiar o texto Quando você acabar de copiar o texto Desenha os animais do lado Ah, tia Dona Eu não sei desenhar o corpo do burro Desenha a sua carinha Do burro, não Desculpa Do jumento Eu não sei desenhar Desenha a sua carinha deles Quem não souber desenhar Desenha a sua carinha, tá? O que a carinha é a mais difícil de fazer A cara? É Só fazer um focinho grande Igual um cavalo Só que a orelha é maior Fechado? Sim, mas isso... Vocês conseguem, eu sei Que isso... É Eu não sei... É Não sei... Eu não sei... Só que todas elas foram me Fui Feche Fui Tia, é pra fazer tudo na mesma linha? Não, vocês vão pular a linha, ó. É um embaixo do outro, do jeito que eu vou ter aqui, tá bom? Nada. É uma frase embaixo da outra, tá? Exatamente como tá aqui no... Eu ia falar no quadro. Exatamente como tá aí na telinha de vocês, tá? Ô, tia. Ô. Na professora do quinto ano do meu irmão, ela botava a câmera no telefone e copiava no quadro. Hum, entendi. Ô, tia. Hum. É. No segundo textinho, essa casa é tão bonita, quem mora nela, coloca no lado ou embaixo? É como tá aí, certinho. Todas as frases, vocês vão copiar da mesma forma, tá bom? Tá bom. De uma mesma forma. Tia, tem que pular a linha no... Do jeito que eu botei. Primeira linha, quem... É. Essa casa é do macaco, linha de baixo. Quem mora nela é o... Aí, terceira linha. Essa casa é tão bonita. Quarta, quarta linha. Quem mora nela é a... Cabrita. Galinha. Cabrita, olha aqui a imagem, ó. Cabrita. Ô, tio, ainda tô achando que o terceiro é um... É um jumento, Vitória. Tem que rimar. Vamos lá, amigos. Tia, mas é pra pôr a linha quando eu for escrever a outra? É, gente, pra fazer igualzinho aqui, Nish. Aonde eu desço e a linha, vocês descem, tá bom? Tá. Igualzinho. E os animaizinhos depois do lado. Tia, a gente pode copiar e aí depois pra fazer a resposta? Depois botar a resposta? Pode. Pode. Não se enrolar, pode. Ô, tio. Oi. Esse parecido aí com o bu é jumento? Jumento. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. O que você botou nessa casa é do Caco ou é, tem que botar aqui, é do Caco? É do Caco. O nome do macaco é Caco. Figa, qual é o nome da cabrita? É o nome da cabrita? É. Você colocou o nome no parecido com burro e no macaco? Ah, mas aí quem fez o texto não fui eu. Ah, tá. Eu não sei. É do Elias José. Quê? É do Elias José. Ele que escreveu essa rima. Ah, tá. Eu gostei da história. A história de bom. Não, eu não vou fazer burro. É jumento. Tia, vai acabar. É barata, tá? Porque é difícil de lembrar. Tem um elefante embaixo da barata. Tem um elefante embaixo da barata. O quê? Pra eu descer, vamos lá. Tia, e a linha da barata? Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. A linha tá embaixo. Por causa da imagem, ó. Ela desceu. Ela não conseguiu botar pra cima. Mas vocês podem botar do lado, tá? Só sem... A barata tá brava. Tá zangada. Ninguém mandou chamar a casa dela de lata, né? Não. Não, não é nem lata. Ela mora dentro de esgoto. A barata deve ser... Na verdade, elas vivem igual... Elas... Amigos... Tem muita gente convidada. Tia, abaixa um pouquinho. E o DG tá aí. Tia, abaixa um pouquinho. Tem que esperar os amigos acabarem um instantinho. Tem alguém aqui no macaco ainda? Quem tá no macaco, fala eu. Ninguém? Ô, tia. Eu vou dar uma abaixadinha. Ô, tia. No macaco... Coloca caco ou macaco? Macaco. Ah, tá. Da barata, eu não tô conseguindo botar a linha pra cima. Ô, tia. O que aconteceu? Oi. Eu acho que a barata é bandida, sabe por quê? Hum. Porque ela entra na casa dos outros sem autorização. Ah, ela dá nada, né? Uhum. Vamos lá. E às vezes ainda morre. Hum. E às vezes ainda morre. Tia, debaixo do elefante, tem mais coisa? Tem. A gente vai dar só um pouquinho, gente. Tá. E já. Eu fui pro elefante agora. Ótimo. Eu já tenho menino do elefante. Eu já tenho menino do elefante. O G faz um som diferente de J, com L ou com I, aí sim faz um som parecido. Agora com G faz G, 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 G. Tem alguém ainda na cabrita? Deixa eu checar aqui primeiro. Tem alguém na cabrita? Quem tá na cabrita? Pedro Lucas. Pedro Lucas, então esperem só um pouquinho que eu já desço. Ok. Oi. Oi. Depois você pode botar o número 1, botar fazendo o número 2 do bebê de casa. Botar o número 1 no chat daqui. Não, tia. Botar lá no número 2. O número 2 de casa? Tá no chat, você não consegue ver não? Esse aqui é o número 1, hein? Esse aqui é o número 1, hein? Esse aqui é o número 1. Ah, tia, deixa eu botar aí, né? É, depois você pode botar. Vai ter que animar o bicho. Ó, eu botei aqui no chat o número 1, ó. Complete a rima de acordo com as figuras ao lado. Aí eu vou botar então o texto pra você. É isso? Não, tia. Não, tia. Peraí, gente, deixa eu falar com a Juliana. Só um instantinho. Fala, Juliana. O dever está na tela. É aí, eu estou no começo. Ah, então, eu botei no chat. Eu vou botar de novo lá no chat. Já tem o número 1. Eu vou botar o textinho todo pra você lá, tá bom? Deixa eu só botar o elefante. Isso. Aí, Ju, tá no chat, tá? O texto todo. Tá. Tá no elefante. Pedro e Lucas, só estão. Pedro e Lucas, já saiu da cabrita? Já. Já? Então, vou abaixar aqui pro jumento. Peraí. Pronto. Aqui, ó. O finalzinho do texto, galera. Tia, a aula vai acabar quantos horas? Cinco horas. Todo dia acaba cinco horas. Ô, Tia, qual o nome desse... Desse... Tinho aí, esse aí, debaixo da cabra? Desse o quê? Que tá debaixo da cabra. Embaixo da cabrita? É o jumento. É o jumento? Uhum. Mas por quê? Parece um burro. Aí é difícil lembrar. Uhum. Eu acho um burro. Ou é o jumento? Vamos lá, gente. Tia, já fiz tudo. Eu tô na cabelha. Já vou descer, já. Eu também. Tia, enquanto eu só posso fazer os animais... Pode. Enquanto espera, pode. Porque eu primeiro gosto de fazer o dever... Copiar o dever pra depois fazer. Uhum. Esse vídeo tá muito legal, tia. Ai, que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Tia, não precisa descer, não? Porque... Não, precisa, né? É, eu já... Eu... Eu... Quando você desceu tudo, eu vi o nome dele. Elias, José... Elias, I... E o A tem acento. Elias... Não, Elias, José, não é? José. Nome com letra maiúscula, tá, gente? Substantivo próprio. Nome de pessoa. Sim. Elias, José. Vamos lá. Tem alguém no jumento ainda? Eu posso descer? Eu, eu. Então vamos, gente. Oi, tia, como é que você fica com jumento? Um jota. Jota? Jota. Não vai ficar gumento. É jumento. Gumento? Ah, se botar G, fica gumento. Um jota é jumento. E ia ser estranho? Ah, ia ser errado. Vamos lá. Ô, tia. Oi, Vitória. É... Esqueci o que eu ia falar. Ó, quem já chegou aqui no texto, já acabou, vai desenhando os animais do lado, tá? Todos eles. Ô, tia. Se você desenhar com a carinha deles, pode desenhar também. Ô, tia. O macaco ficou igual um coelho. Porque as orelhas foi fazer a orelha do macaco e a orelha ficou igual um coelho. A orelha do macaco é pequenininha e redonda. Do ladinho da cabeça, assim. Vamos lá. Ô, tia, já acabei de desenhar os animais, já acabei de... Quem tava no jumento já saiu? Já foi pra abelha? Quem é que tava no jumento ainda? Ô, tia. Eu tava, mas agora saiu. Ah, então vou dar uma descidinha. Oi. Quem ficou falando dessas casas aí? A casa dela é de ouro. Se casou mais pessoas da casa, a casa dela é de ouro, então. Entendi. Vamos lá, galera. Tia, vamos lá. Vamos lá, que daqui a pouquinho eu tenho que corrigir já com vocês, hein? Tia, acabei. Meu macaco. Que beijo. Ótimo. Tia, acabei tudo. Ótimo, espera só um pouquinho. Tia, já acabei de desenhar, já acabei o texto. Ótimo, já vou descer. Vamos lá, galera. Tia, eu tô fazendo só as carelinhas dos animais. Ótimo, meu bem. Vai caber todos os animais, senão não vai caber. Entendi. Vamos lá. Tia. Oi. Se eu quiser, eu não... Eu posso ficar sem fazer o desenho dos animais? Olha, é bom fazer porque o enunciado pede, né? Pra completar de acordo com as figuras ao lado. Caso você não saiba desenhar algum deles, você faz a carinha de um bichinho e escreve o nome deles do lado. Que é mais fácil, entendeu? Tá bom. Desenha o bichinho do jeito que você sabe. E aí você escreve o nome. Que aí você vai lembrar sempre de quem ele é. Tá bom? Tia, eu só desenhei a parte de trás. Oi? Eu só desenhei a parte de trás do elefante. Ah, eu também. Eu só sei desenhar a parte de trás do elefante. Tá ótimo. Se você entender que é um elefante, tá ótimo. Só sei desenhar ele de costas também. Tá. Vamos lá, meus amores. O que eu vou acontecer? Ô, tia, depois eu cabretei a abelha. Ô, é outro animal. Quem tá com a fotinho aqui bem lindona, amarelinha. Uma cor linda. E olha a rima de telha. Qual desses animaizinhos aqui que rima com telha? Abelha. Abelha. Muito bem. Ô, tia, depois da cabrita é com o animal, é a abelha? É, amor. Aqui, ó. Não. Não, tem jumento, cabrita, jumento, depois vem a abelha. Olha a rima. Olha a foto do animal e olha a cor que rima. É, eu não sei se morar com ele e elefante. Ô, tia, embaixo do jumento é barato. Então vai pegando aquele dali e passando pra cá. Barato é uma das últimas. Barato é depois da abelha. Aqui, ó. Ela mora aqui, ó, na lata. Ela é a penúltima. Ela é a penúltima. Essa casa é de palha. De palha? É. Ninguém aqui é de palha, não. Tem uma... Essa é a pátria de palha. Não. A de telha. De telha. A de telha. Olha que rima aí com a telha. Essa é de abelha. É de abelha. Abelha. Isso aí. Tia, eu vou te dizer, é muito difícil desenhar a cara do jumento. Desenha de outra forma, meu amor. E escreve em baixo pra saber que é o jumento. É pra desenhar do jeitinho de vocês, tá bom? Sim, eu já acabei de desenhar. Ótimo, eu quero descer. Vamos ver. Tem alguém que já... Alguém que ainda está aqui no elefante? No elegante? Eu. Barato. Eu? Eu também. Barato. Tá bom, entendi. Vou esperar mais um pouquinho, tá? Vamos lá. Tia, fiz o jumento. Só que não ficou bonito. Não tem problema. O jeitinho de vocês já fica lindo. Tia, você pode botar a foto da cabrita pra mim desenhar a cara dela, o rosto dela? Peraí, deixa eu ver se dá. Ih, fica longe. Vamos lá, rapidinho, você olha que eu vou descer aqui, ó. É, dá pra ver? Dá, obrigada. Depois eu volto, então, com a fotinha da cabrita. Ô, tia, eu fiz a abelha que eu faço os meus desenhos. Abelha de lado. Ótimo, meu amor, isso aí. Seja criativo, é isso mesmo. Ô, tia. Oi. Eu tô no último. Ótimo, Davi, muito bem. Ó, tia, você volta baixinho. É pra subir o microfone. Muito bem, Davi. Ótimo. Aí... Ô, tia. Oi. É assim, eu fiz a asa da barata igual a asa da borboleta. Se você entender que é uma barata, não tem problema nenhum. Vai ficar ótimo. Mas ainda parece uma borboleta que eu tô fazendo. Tem problema, não. Mas ainda assim, a barata parece uma abelha quando ela abre as asas. Abelha não, borboleta. Vamos lá, gente. Tia, terminei. Fiz o desenho, copiei e escrevi o nome do ator. Autor, muito bem. É, eu só não fiz. Eu gosto de primeiro copiar pra depois fazer. Tá bom. Tem alguém ainda no elegante? Ou posso descer? Eu. Pode descer. Tá, tem gente lá ainda. Vou esperar um pouquinho. Ô, tia. Oi. Pode voltar lá na foto da cabrita que eu quero desenhar ela? Da cabrita? Rapidinho, hein? Aqui, ó. Elazinha aqui. Viu? Tia. 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 Tem alguém com o microfone aberto? Obrigada, vamos fechar. Aonde? Aonde em cima? Na cima. Lá em cima aonde? Fala em qual frase. Assim, você faz uma coisinha, a casa é seu dono, essa casa é do carro, aí depois tem que pular a linha para fazer a outra? Não, pode sair para a linha de baixo. Entendeu? Tia, eu já acabei. Ótimo, já vou descer. Tia, eu já acabei. Tia, depois que acabar o número 3, vem o quê? Oi? É, depois que você for para o número 3, vai vir o quê? As pessoas vão fazer e eu vou corredir. E depois? A correção da tarefa de casa. Hum, entendi. Tem alguém no elegante ainda? No elefante? Eu estou no elefante, tia. Tia, eu estou no elefante. Aham. A tia, a dele é a antes penúltima. Tia, a dele é a antes penúltima. Tia, faltam quantas horas para ela acabar? Um pouco menos de uma hora. Vamos lá, galera. Tia, o dois pessoas vão até esse número? Não, tem mais dois. Vai até o três. Tia, já pode descer. Eu vou descer. Galera, quem ainda estiver no textinho, ele está lá no chat, tá bom? Vocês podem terminar o textinho lá. Eu estou fazendo a resposta. Número dois está aqui. Eu estou fazendo a resposta. Sim, vou deixar assim, ó. A última frase do texto e aqui o número dois. Tchau. 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 Eu só sei desenhar a cara dos bichos. Fica bem bonitinho, sabe que eu não sei desenhar o corpinho, não. Só sei desenhar o corpinho do elefante e da abelha. Tá ótimo, meu amor. Isso mesmo. Tia, eu não entendi o que é para fazer no dois. É igualzinho a tarefinha que a gente fez na sexta para rimar. Você vai pensar em palavras que rimem com gente e com casa. Como é que rima? Tem que ter o final igual ou diferente? Igual. Mas tem que ter igual. O som ou outra coisa? O som. Então, você vai pensar numa palavra que tem o som igual na parte final e igual o som final. Vai pensar numa palavra com som final igual a gente. O que rima com gente? A gente já fez parecido. E com casa. Gente, a gente já fez. Casa não. Casa vai ser novo. Eu já, eu acho que eu sei do gente, mas o da casa tá difícil. Então, pensa aí. Puxa aí pela memória. Puxa aí pela memória. Ô, tia, vai um pouco mais para cima, que eu comecei a fazer o número 3 agora. Número 3? Não tem 3, não. Por enquanto, não. Ainda vou colocar, tá? Tá. Aguarda só um pouquinho. Tia, acabei. Ótimo. Vou botar aqui o 3. Ô, tia, acabei um pouquinho, porque eu vou botar o... Tia, ainda tem o 2. Aqui o 2 aqui, não tirei não. Ô, tia. Oi. Eu botei o texto, eu botei o texto lá no chat, Davi. Não, eu tô botando o nome mesmo. Ah, peraí, senti. É rapidinho. Tia, espera um pouco. Eu vou deixar aqui pra vocês fazerem, dá tempo. Ô, tia. Ai, calma, Davi. Falei que eu vou botar. Aqui. Elias José, Davi. Aqui, ó. O 3, vocês não vão fazer nada, tá? O 3 é pra vocês me esperarem. Eu vou editar as frases pra vocês. O 3 é pra vocês. Tia, quando eu botar o nome do leitor, eu vou contar as linhas pra botar o 2. Pode ser uma linha só. Então, eu vou pular o 2. Tá, pode pular. Tia, o ditado vai até o número 5? Isso. Tá bom, obrigada. Nada, amor. Tia, faz logo o ditado. Agora não, tem que esperar a galera terminar. Vai desenhando os animais, fazendo a tarefa. Dá tempo. Terminei. Pode fazer, gente. Quem acabou, vai fazendo. Tia, a minha folha só vai dar pra escrever as frases. Não vai dar pra fazer o ditado, não vai dar pra fazer o ditado, não. Eu pego a outra folha pra fazer o ditado. Eu pego a outra folha e faço as frases e o ditado. Pode ser, você acha que vai ficar muito embolado? Pode botar na outra folha, não tem problema não, tá? Bote nessa segunda questão. Tia, quantas palavras você quer que a gente bote nessa questão? Quantas você encontrar, meu amor? Quantas você encontrar? Quantas você pensar? Tá bom? Tia, eu não entendi esse ditado de frases. Eu vou ditar as frases pra vocês escreverem. Pode ir. O 3 não precisa fazer nada agora, tá? Pode ir. Só esperar. Oi, Davi. O 3, você não... Só pra gente ir falando umas frases, pra gente ir fazendo as frases. Agora não, mais tarde eu vou fazer. Pra fazer todo mundo junto, porque no ditado não dá pra ficar repetindo. Então vai ter que ter todo mundo junto. Tia. Oi. Agora eu lembrei de um ditado que quem brinca com fogo mijando na cama. Entendi, mas não é esse tipo de ditado, não. Isso é um ditado. Um dia eu tava tacando fogo lá num lugar que tem lá, na minha casa, aí tinha um rato lá dentro, aí... Mas eu não vi o rato, eu só vi um pedaço de óleo pertinho do fogo. Aí eu saí correndo, senão ia explodir. Entendi. Vamos lá, galera. Só que não explodiu, que ainda faltava só um pouquinho. Entendi. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu não quero ir no chat, hein? Vou botar aqui o número 2 e o número 3. Quem está precisando ir lá no chat, vai estar aqui. Tia, você pode ir lá no chat dos animais, por favor? Para. Para quê? Para desenhar. Desenha do seu jeitinho, amor. Para não ficar saindo, que os amiguinhos estão copiando. Tá bom? Tia, você pode botar lá o dever do chat que eu estava copiando lá no chat? Posta aqui. Porque o fio do computador está com mal contato. Ah. Entendeu? Por isso que ele estava dando. Entendi. Você estava no texto ainda? Sim. Sim. Ele sumiu para você, o texto? Não, tia, porque eu saí. Mas você não consegue mais chegar para ele, Ju? É, tia, porque eu saí. Entendi. Vou botar lá então, aí eu boto na sequência, tá? Boto um, um, copiou, né? Tá, vou botar o texto, depois o um, o dois e o três, tá, Ju? Tá. Tia, acabei, estou te esperando o ditado. Ok, meu amor. É tudo. Aí, Ju, o texto. Tá bom. Vai o número dois também. Deixa eu botar aqui o dois e o três. Pronto, Ju. Texto, número um, número dois e o três, tá? Vamos lá, galera. Tá. E aí, Ju, o três, tá? 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 Eu acabei de copiar o ditado, agora só falta você falar o que a gente tem que fazer no ditado. Tá bom, meu bem. Vamos aguardar um pouquinho, tem que esperar pra todo mundo poder escrever junto, tá? Quando for 4 e 40, eu começo a correção com vocês, tá? E aí, Ju, o celular da minha mãe, o celular da minha mãe tá carregando, mas se eu sair vai ser porque o celular da minha mãe acaba o bateria, tá? Tia, você falou. Tia, você tá falando alguma coisa porque a gente não tá te ouvindo. Não, tô esperando. Tia. 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 Vitória. 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 Você tá falando porque eu não tô te ouvindo. Agora eu tô falando, você tá me ouvindo? Não tô te ouvindo, tia. Você tá me ouvindo, tia. Eu não tô te ouvindo. Fala pelo chat porque eu não consigo te ouvir Fala pelo chat 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 é o macaco. É macaco ou macaco? Macaco. Macaco. E você fez um botado? Ainda não. Tinha o nome do meu macaco? Eu mudei o nome. Botas. Ah, legal. Vamos lá, gente. Essa casa é tão bonita. Quem mora nela é a... Cabrita. 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 Marquei aqui também. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o... Jômento. É com J ou com Z? Jômento. É Jômento ou Jumento? Jômento. Jumento. É Jumento ou Jumento? Jômento, né, burro? Tô achando que é burro. Jumento. Tô achando que eu agora é um burro. Gente, vocês escreveram assim. Jumento. Próxima. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a... Abelha. É abelha ou abelhia? Abelha. Abelha. Muito bem. Deixa eu marcar de pernilhinho. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a... Barra. 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 É um burro e uma lata. É com um R só ou com dois? Um. 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 E botar... E botar com dois fica barrata. E é barra. 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 Um. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o... Elefante. Elefante. Muito bem. Elefante. Muito bem, meus amores. E agora a gente pode ler tudo com o tempo. Já que a gente já... Quem tá falando comigo? Você tá falando junto comigo. Quem é? Eu, tia. Eu vou... Eu acabei de voltar. Você tá me ouvindo, então? Agora eu consigo te ouvir. Graças a Deus. Oba! Eu vou ler... Você já fez o de casa? Não, ainda não. Vamos ler o que ela tá fazendo. Vamos lá. A casa e seu dono. Essa casa é do prato. Quem mora nela é uma casa. Essa casa é tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E de repente... E descobri de repente que não falei em casa de gente. Ele é José. Ele só falou da casa do quê? Luiz. De nada. De nada. De nada. Muito bem. Número 2. Ah, esqueci de falar. Quem acertou toda a rima vai bater duas palmas. Ah, não. Isso não. Muito bem. De novo. Quem acertou toda a rima vai bater duas palmas. vou bater aqui, ó. Amanda, viu? Amanda, v worksheet. Um pão, pão, pão. Acabou. Ó, toda vez que eu fizer o pão pararampa é que acabou, tá? Ninguém se entende. Vamos lá. Número 2. Escreva mais palavras que rima e com. Vitória, você botou alguma palavra que rima com gente? Eu coloquei. Eu coloquei. Espera aí, vou pedir um de cada vez. Fala, Vitória. Eu coloquei pente. Pente. Manuela, você colocou alguma? Eu coloquei. Qual? Dente. Dente. Fábio, você colocou alguma? Dente. Dente. Dente, pode falar. Qual, Fábio? Ele disse dente. Não, não. Diz quente. Ah, quente. Ó, fecha o microfone e todo mundo, senão não entenda. Pedro. Não, 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 não. É um de cada vez. Pedro, você colocou alguma que rima com gente? Sim. Qual? Quente. Quente. Está aqui. Alguém colocou algum diferente? Eu botei quente. Alguém colocou algum diferente? Qual? Tia. Fala. Eu botei com quente. Espera aí. Com quente. Eu botei elefante. Quente, com quente. Elefante, com quente. Independente. 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 Nossa. Mais alguma diferente? Eu botei vente. 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 Elefante. Não, mas onde foi? Elefante no rima com gente. Tem que ter o N. 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 Posso, meu amor. Só um instantinho. Vou terminar as duas e volto. Letra B. Eu quero falar. Acho que rimem com casa. Eu coloquei caixa. Caixa? Eu coloquei a casa. Eu coloquei a casa. Aqui eu coloquei a casa. Aqui eu coloquei a casa. A casa. A casa. Eu coloquei a casa. Para não. Qual Vitória? A casa. Está aqui. Casal. Casal não é casa não. Tia, pode falar uma? Pode, pode. Pai. Eu tinha colocado. Asa. Asa. Arrasa, asa. Nada. Nada não. Tem que ter com asa. Alguém conhece a asa? Nada. Não. Não conheço. Eu coloquei o nome. Nada. Alguém colocou alguma diferente? Gente? Não? Então, vamos lá. Qual? Lata. Lata não. Tem que acabar com asa. O somzinho. Ah. Vasa. Vasa. Ok. Vamos lá para o 3. Então, a gente pode ir para o ditado. Eu não vou escrever aqui. Vocês vão... Sim. Depois eu vou corrigir, tá bom? Fecha o microfone todo mundo. Para vocês prestarem atenção nas frases. Quem está me chamando? Sim. Oi. Tem que escrever tudo? Tudo o quê? Das rimas? É. Não, você pode escolher. Vamos lá. Posso fazer o ditado? Sim ou não? Sim. Então, todo mundo vai fechar o microfone. E o combinado vai ser assim. Eu vou falar a frase número 1. Vocês vão escrever. Caso alguém se perca, espera que eu vou repetir. Não precisa ficar. Sim, eu não entendi. Não precisa. Eu vou repetir. Porque senão embola o amigo, tá? E depois eu vou conferir como é que vocês escreveram. Depois eu boto a resposta aqui. Número 1. A primeira frase é... Escutem com atenção. O gavião é veloz. Frase número 1. O gavião é veloz. Já terminei a frase. Tá bom. Não precisa falar não. O que eu vou? Número 1. O gavião é veloz. Quem já acabou? Mão pra cima pra eu ver. Bota assim a mão, Masterchef. Que aí eu vou olhando quem já acabou. O gavião é veloz. Tia, eu já fiz. Eu dei até um detalhezinho. Ok. Quem acabou, mão pra cima. Nem precisa falar. Frase número 2. Atenção. A tartaruga anda devagar. Frase número 2. A tartaruga anda devagar. Número 2. A tartaruga anda devagar. Eu já terminei. Fala, meu amigo. Só levantar a mãozinha ou então a mãozinha do próprio aplicativo. Frase número 2. A tartaruga anda devagar. Frase número 3. A abelha produz mel. Frase número 3. A abelha produz mel. Frase número 2. A abelha produz mel. Mel. Tia, é a terceira, não é? Isso. Então, a abelha produz mel. Você está parecendo aquela mulher que fala no Google. Frase número 4. Frase número 4. A vaca nos fornece leite. Frase número 4. A vaca nos fornece leite. Frase número 5. A vaca nos fornece leite. Frase número 5. A vaca nos fornece leite. Frase número 5. Frase número 5. E última. O cachorro é feroz. Frase número 5. Tia, não é nada. Tia, não é nada. O cachorro não é nada. Olha o microfone. O cachorro não é nada. Tia, 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 tia. O cachorro... Só um instante que eu estou no ditado. Na hora do ditado não era de conversar. Número 5. O ditado... O cachorro é feroz. Frase número 5. Frase número 5. O cachorro é feroz. O cachorro é feroz. Ô, tia. Tia. Oi, Davi. O cachorro... O meu cachorro é mansinho. E olha que ele ficou. Que bom. Alguns são ferozes. Vamos lá? Vamos corrigir? Vamos ver quem acertou, hein? Vou colocar as frases aqui. Vocês vão comparar, hein? Número 1. Quem escreveu? Quem está falando junto comigo? Vamos lá. O gavião... O gavião... Veloz! Quem acertou a escrita? Estala o dedo! Opa! Isso aí! Frase número 2. Quem acertou a frase Número 2 Estala 3 vezes o dedo Estou me chamando Minha mãe falou Que eu vou botar A abelha produz mel Ah, sim, entendi Vamos lá, número 3 Eu posso botar O 2 No lugar do 3? Pode A abelha Produz mel Quem acertou a frase 3 Estala o dedo 4 vezes Número 4 A abelha Dois Fornece Leite Quem acertou Estala o dedo 5 vezes Que maravilha A frase número 5 Quem acertou a frase número 5 Estala o dedo 6 vezes Que maravilha Olha só Quem acertou a atividade toda Vai ganhar uma salva de palmas De todo mundo Vamos lá Vamos lá Quem está me chamando? Eu Eu quem? Oi Tia, eu acertei tudo E... 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 E depois eu... Agora, deixa eu conversar aqui com vocês Tem alguém com o microfone ligado O cachorro está se manifestando Fecha aí, por favor, o microfone Desculpa Eu terminei com o receio Tudo bem Tudo bem Eu... Tarefinha de aula Tivemos aula de inglês Tivemos recreio Fizemos a correção da tarefinha de aula Essa tarefa de casa que foi da sexta-feira Que a gente tinha que corrigir hoje Não vai dar tempo Mas não tem problema Eu posso corrigir com vocês na quarta-feira Ou então até a sexta-feira que vem Que não vai ter problema pra vocês, tá? Foi bem algo pessoal, né? Pra saber sobre vocês Fechadinho Vou pedir pra vocês fazerem a tarefinha de casa Com todo carinho Com todo amor Quem desenhou os animazinhos Pode colorir em casa com lápis de cor Porque não borra Tô falando Tô falando Combinadinho é sempre esperar Pode pintar com lápis de cor Porque ele não mancha do outro lado da folha Certo? Depois eu vou fazer a correção com vocês Da tarefinha de casa Alguém tem algo pra falar? Vou fazer as camasinhas Oi, Davi Eu tenho Eu vou olhar quando vocês... Deixa eu ver Aí, ficou lindo, hein? Parabéns Uma foto que tá aqui atrás, ó Isso Ah, tudo bem Tudo bem Então eu vou fazer a chamadinha de vocês E vocês podem ir saindo, tá? Deixa eu fechar aqui A gravação E aí, eu vou fazer a chamadinha de vocês